Música Olá! Um idoso morreu atropelado na tarde desta sexta-feira na Avenida Alberto Browne, no centro da cidade. Segundo testemunhas, a vítima ia atravessar fora da faixa de pedestres, mas se desequilibrou e caiu debaixo da roda traseira de um ônibus. O motorista não teve tempo de parar o veículo. Em nota, a empresa responsável pelo transporte público da cidade lamentou o ocorrido com o ônibus 506, que estava saindo da estação livre para a garagem. A empresa disse ainda que uma equipe técnica e o departamento jurídico estão acompanhando a ocorrência e aguardando o resultado da perícia para tomar todas as providências. O idoso tinha 91 anos. Outras informações durante a nossa programação. Até mais! Música